Fala, Tanquinho e Tanquinha! Espero que esteja tudo bem com você. Hoje eu quero te falar sobre o podcast desta semana. Nessa semana, a gente entrevistou o médico Dr. Vitor Azini. E é muito interessante notar essa entrevista porque um dos pontos que o Vitor traz pra gente refletir é o seguinte. Ele fala que, antigamente, a censura acontecia porque os governantes tiravam o acesso à informação das pessoas. E hoje, a censura existe mais pelo excesso de informação. É uma avalante de informação. E quem é capaz de filtrar o que é uma informação importante de uma informação trivial é que tem o poder. Então, olha que curioso isso, né? Olha como é poderosa essa frase do Vitor, porque ela deixa claro pra gente que se só mais informação, maior quantidade de informação, qualquer informação, fosse a solução pra gente simplesmente atingir nossos objetivos, seja na questão... em qualquer questão da vida, mas aqui no nosso caso específico sobre alimentação, todo mundo estava andando por aí com um abdômen de tanquinho. Sendo que, na verdade, cada vez menos pessoas têm o privilégio de dizer que elas estão em boa forma e em boa saúde metabólica. Na verdade, um estudo recente feito nos Estados Unidos mostrou que 88% das pessoas com idade acima de 20 anos têm algum tipo de resistência à insulina e síndrome metabólica. 88%. É cada vez uma minoria que consegue se destacar da manada e consegue, com isso, ter resultados diferentes do que a maioria das pessoas têm. E imagina, então, que a questão não é falta de informação. Abre o YouTube, digita aí Perder Peso, digita no Google, Dieta Low Carb, você vai encontrar milhões de sites. Grandes chances de você encontrar o nosso também, porque a gente constrói um conteúdo muito bom que o Google entende que ajuda as pessoas, né? Se você digitar Cardápio Low Carb, você vai encontrar o nosso site. Porém, isso não é o bastante. Só o nosso site é só uma pequena gota no oceano que ajuda a separar o que é ouro do que é lixo. Separar o joio do trigo, embora eu não goste tanto dessa frase porque faz parecer que o trigo é uma coisa boa e a gente aqui sabe que não é. Mas no podcast dessa semana, o Dr. Vitor Azini falou um pouquinho e ajudou a gente a separar o que é informação útil do que é inútil. A gente falou sobre vitamina D. A maioria das pessoas está com níveis deficientes de vitamina D. Inclusive, a maioria das pessoas nem sabe o que é e às vezes acaba buscando suplementar a vitamina D de maneira completamente errada. Elas compram um suplemento e tomam como se fosse balinha e isso é muito danoso. Ao mesmo tempo, essas pessoas também fogem do sol, que é uma exposição natural que a gente poderia ter que aumenta os nossos níveis de vitamina D. As pessoas então buscam, ah, vou buscar fontes alimentares de vitamina D e compram talvez um cereal ou um alimento fortificado com vitamina D. Porém, elas não sabem que essa vitamina D que está presente nesses alimentos fortificados é um tipo de vitamina D, a chamada vitamina D2, o ergocalciferol, que não é usada direito pelo corpo. Então, são muitos detalhes que as pessoas acabam cometendo vários erros, um atrás do outro, aparentemente pequenos, mas que acabam sabotando o progresso delas e a saúde delas também. acaba colocando os esforços delas por água abaixo, justamente por não saber separar uma informação da outra. Você pode saber, por exemplo, que a vitamina D é importante, mas você também pode ter ouvido falar que o sol causa câncer de pele, então é melhor usar o filtro solar, não é isso? Será que está certo? Tanta informação, você vai ouvir algumas pessoas dizendo que o filtro solar é bom e é necessário, até é imprescindível, alguns vão falar. Outros vão dizer que não, que os filtros solares, grande parte dos filtros solares disponíveis comercialmente, vão colocar em completa desordem os seus hormônios. Então, como separar uma informação da outra, como saber o que é bom e o que não é? No caso, a gente ainda falou nessa entrevista com o Dr. Vitor Azim, sobre quais suplementos podem ajudar o seu sistema imunológico. E o que a gente fala também não é só sobre suplementinho, uma pílula mágica que vai resolver anos de maus hábitos. Não, a gente não está aqui para adorar a pílula, para enganar as pessoas, a gente está aqui para falar a verdade. Então, a gente falou dos hábitos de estilo de vida que realmente fazem diferente na sua imunidade. E quando a gente fala de melhorar o sistema imunológico, não é o que o vendedor de glutamina quer que você acredite, quer tomar um polivitamínico, tomar glutamina e que isso vai melhorar a sua imunidade. Com certeza, não se trata disso. A entrevista ficou super recheada, eu vou deixar um link aqui embaixo para você saber mais sobre o trabalho do Dr. Vitor Azim. Veio essa entrevista, a gente ainda falou de FODMAPS, que é um tipo de alimento, é um tipo de carboidrato fermentável presente em vários alimentos que pode causar vários sintomas gastrointestinais. De diarreia a constipação, passando por inchaço, distensão abdominal e bastante coisa. Bastantes sintomas ruins e que estavam até mesmo atrapalhando a saúde do pai do Dr. Vitor Azim, que também é médico, mas que não sabia direito identificar isso. Por quê? Porque é muita informação, é muito difícil a gente conseguir filtrar tudo. E então, um dos outros links que eu vou deixar embaixo desse áudio, que além da entrevista do Dr. Vitor Azim, é um convite para você participar do nosso desafio, nossa mentoria por WhatsApp. E por quê? Porque nessa mentoria, você vai estar justamente contando com o nosso apoio e de um grupo altamente motivado para conseguir fazer essa separação do que é útil e do que é inútil. Do que é importante você prestar atenção e do que não é tão importante. E mesmo as coisas que talvez sejam importantes, a gente vai ajudar você a colocar em ordem. Você talvez imagine que comer alimentos orgânicos é melhor do que comer alimentos com pesticida. E você provavelmente está certo. Porém, isso é mais importante do que mudar a escolha dos alimentos? É mais importante fazer isso que fazer jejum? É mais importante fazer jejum ou diminuir a quantidade de carboidratos? E se eu comer algum alimento que é rico em gordura, mas pobre em carboidratos, eu posso comer à vontade? São várias perguntas e vários detalhes. E mais do que tudo isso junto, é diferente a maneira como isso se aplica na sua vida e na sua situação específica. Então, por causa disso, eu queria convidar você para deixar a gente te ajudar nessa jornada, para deixar a gente colaborar com a sua transformação e participar do nosso grupo. Nesse grupo, a gente tem desafios semanais, que a gente vai te ajudar e propor esses desafios para você conseguir mudar seus hábitos aos poucos e conseguir manter os hábitos depois. A gente vai poder tirar todas as suas dúvidas. Você vai ter o nosso número de WhatsApp para tirar todas as dúvidas que você quiser. Vai ter interação e vai ter conteúdos motivacionais também, além de encontros online a cada 15 dias. Esse desafio é tão poderoso que em apenas 21 dias, ele consegue fazer uma grande transformação na sua vida. E é por isso que eu quero convidar você para se inscrever enquanto a gente ainda tem vagas. As vagas vão se fechar na quinta-feira, dia 16 de abril, no máximo, ou talvez antes se os grupos fecharem. Porque justamente por a gente ter esse contato próximo, a gente não pode admitir mil pessoas no desafio. Tem que limitar algumas poucas dezenas. São menos de 100 pessoas. Bem menos. Então, o link está aqui embaixo. Convido você. Se você acha que faz sentido para você contar com a nossa ajuda, se você acha que até a nossa ajuda pode te ajudar a ter resultados mais rápido do que tentar filtrar toda a informação da internet sozinho, clica no link abaixo. Leia a página que vai descrever justamente como funciona o desafio, os bônus que você vai levar e aí preencha a sua inscrição, que vai ser um prazer te ajudar na sua jornada de transformação. Tá certo? A gente se vê lá dentro. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para você aqui no nosso podcast. Então, não deixe de se inscrever lá. Srtanquinho.com.br E vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br E também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então esse aparelhinho revolucionário é para você. O yketo.com.br A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço!